Olá, meus amores! Para quem não me conhece, eu me chamo Joyce e eu sou líder e consultora da Tapawear e da Nutrimedics. E no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu fiz essa maquiagem aqui numa live no canal da Tainá Castro e eu estou sempre fazendo live também aqui no cantinho da Joy. A maioria dos produtinhos que eu usei aqui foi da Nutrimedics. E para que vocês conheçam e saibam quais os produtos que eu usei, vai passar aí uma sequência de fotos com o nome do produto que eu utilizei. Um beijo e eu espero que você goste. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.